Não tá solteiro, mas tá acompanhado da pessoa que ama você Quem tem amor na vida tem tudo E você chegou a sua AJR, gravações, gravando tudo à viva Tudo bem, gozada, caminhada, igual em pé, tudo que sobrou Lágrimas do lado dos meus olhos, meus solteiros se fazem Em algumas praias que me darem, meus solteiros se desistam E também lembranças tão bonitas que eu tento acontecer Sei, seria que você diria sem dizer que eu vou tentar te Para apaixonar Quem sabe, cara, vem! Chegaste, senti na tua boca o de zero Tomando-se com o caramelo Necessitava o amor sincero Chegaste, me ouvi na tua boca o de zero Para se apaixonar sempre é tempo Necessitava o amor sincero Para você que tá apaixonado, tá emocionado